Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui, que fala com tudo, sejam bem-vindos em a minha sua, a nossa sexta do invocador Mas antes de começar o vídeo, gostaria de parabenizar aí o canal que chegou a 3 mil inscritos hoje, dia 10 de 6 de 2017 Mais de um ano e seis meses de canal E vamos dar um salvo aqui para os últimos inscritos do canal Eu cliquei no lugar errado Aqui, um salve aí para o pessoal que está aparecendo na tela, né, que vocês escreveram aí há dois dias atrás Play Draco, Thiago Aquino, Adonis Silva, Piratas Games, Thiago Santos, Rodrigo Mendonça, Marcos Winchester, Rita de Cássia E toda essa galera que vai aparecer aí, né, vamos rolando aqui mais para baixo E também para o pessoal, cara, né, não tão menos importante, o pessoal que simplesmente aqui deram curtidas aqui, 462 curtidas na página Eu sei que a página do Facebook, o pessoal não gosta muito de entrar aqui no Facebook, né, não quer clicar aqui para seguir Né, mas eu vou deixar passando aqui rapidamente, se eu souber mexer aqui no Facebook, mas enfim Beleza, um salve para toda essa camada aí, todas essas, esses gudus maníacos aí Certo? É, eu acho que aqui bugou, mano, vai demorar para aparecer os seguidores aqui Mas no tienes problema, ok? Mochatitos Então, beleza Ah, mas por que que a página tá assim? Bom, vocês lembram, o canal Godoo Gamer tinha 5 mil inscritos E 2 mil seguidores no Facebook Aqui a gente já tá com 3 mil E tem 461 seguidores Isso é bom, cara, isso é muito legal, cara Acho que agora deu para ver aqui mais ou menos Cadê? Não, só compara Estranho isso, cara Não dá para ver quem são os seguidores Nossa, que ruim isso Só tem estatísticas aqui Eu não queria estatísticas, eu queria que mostrasse as pessoas Então, eu não sei mexer nisso daqui Só dá para ver números Que triste Não dá para ver quem são as pessoas aqui Com nomezinhos e etc Nossa Que bizarro Bom, mas enfim, né? Só dá para ver números mesmo Aqui não tem mostrando quem curtiu aqui Só mostra milhões e milhões e milhões de pessoas Certo? Então, eu acho que era isso Vamos voltando para o vídeo aqui Deixa eu mostrar para vocês aí Que hoje teremos aí, né? Invocações Deliosíssimas Deliciosíssimas Em busca aí Do dragão E também aí De food Estou atrás de food, pessoal Ok? Vamos lá então fazer as evocações aqui Olha lá, vamos ficar com 5 programinhas Evocações místicas Através do cristal Eu também posso Evocação exclusiva Vamos ver o que temos nas exclusivas Meus queridos Ah, eu queria muito o Decaven Sério, eu queria bastante, cara Esse daqui é lixinho A Kung Fu Girl disse que é boa Maneira Capitão Pirata de Fuego Mas realmente, cara Ah, ó Tem a Oráculo de Fuego Diz que é de vento É a melhor, né? A top da balada Olha aqui, ó A Skydancer de vento Que é a Chasson E os macacos todos são bons, né, cara? E aqui está o Elevampiro Loico Dragon Knight Eu não sei, cara Eu gosto do Decai de Água, cara Eu não lembro o nome dele Né? Mas fazer o que Eu já descubro o nome dele Ô, você gosta do monstro E não sabe o nome dele? Cara, é que eu acho maneiro, cara O Show, cara Acho muito massa Essa armadura aqui, velho Pena que não dá pra dar zoom Aqui pra vocês verem Mas se eles tiverem um jogo Que é aproximando o rosto Assim, velho É muito legal, velho Eu acho que é um dos mais maneiros Assim, cara O Decai, cara Olha só, mano Dragão aqui, velho Na abraçadeira, mano Ele é muito legal, mano Vamos lá Todos eles Eu acho que eles são Ó, que da hora, velho Jagger Nossa, mano É muito massa Eu não manjo muito Das skills deles, tá? Mas Cara, é muito massa Ganho muito nada Quando ele fez Inabilidade É o poder de aumento de ataque Mananana 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 Porra Ou morrer Caramba, mano O poder de ataque É esse Caramba E aumenta o poder de ataque Cada vez que seus aliados Tornarem incapacitados Ou seja Seu aliado Tomou stun, por exemplo Ou morrer Acumula em até 5 vezes Ou a passivazinha do demônio Ali, né? Aumenta o medidor de ataque De todos os aliados Em 20% Seu aliado For Atingindo com golpe crítico Ah, que apelão, velho Caralho, velho Imagina esse cara Que ficou só dando crítico Ali Xabral, né? Que apelão, mano Alimenta a sua velocidade de ataque Esse efeito Não afeta inimigos Com a mesma habilidade Dossiando Diminui a barra de ataque Do inimigo Em 10% Com o ataque Porra A velocidade de ataque De todos os inimigos Aliados É limitada A sua velocidade de ataque Ou seja Ninguém mais Sobe Porque é passivo Então, tipo Que debode, mano Sério Ninguém mais Tem Velocidade de ataque Porque é limitada A do Leo Ele, tipo Barra, né? É o debode, cara Enquanto seu HP De mine Se o HP for melhor Que tem 10% De defesa De ninguém Não Porra, bicho Enfligidão Cara, esse bicho Que é muito massa Passivo dele, mano Ele rouba a vida Mano, ele espanca Roubando a vida É bizarro demais, cara Quanto mais É Justiça Enquanto mais Inimigos mortos Seus ataques Não acertarão Como golpes oblíquos E o dano Não acertarão Como golpes oblíquos E o dano Enfligido do ataque Não exercerá 30% Do seu HP máximo Adicional Ao ser atacado Ao ser atacado Contra-ataca o inimigo Para infligir dano Profissional Ao ser atacado Contra-ataca o inimigo Para infligir dano Proporcional Ao seu poder de ataque Com 50% De ator Ou seja Cara, o Laika É maneiro também Ele tem uma passiva Que já é Counter Já contra-ataca Ali Já estuprando todo mundo Ali É o que mais tem Vindo aqui Que era o maior dano Será? Não O maior dano Parece que é o do de água Travou aqui Meu Deus Travou Ah, é o maior dano 800 Porra Tem dano pra cacete Caralho Esse de fogo É o demônio Em pé Mas perde em defesa E perde em vida Também 300 É, mano Interessante 681 Isso aí tá acontecendo Meu celular tá travando Enfim, cara Muito bom Desculpa, galera Mas Porra, tá o demônio aqui, cara Travou tudo Essa porra Isso aí acontece Capeta tomou Tomou a situação Do meu celular aqui Eu vou ver Tá baixando no joguinho Olha lá O vírus Tá, vamos lá então Vamos ver Por que eu entrei nas runas Cara, eu sou meio retardado HP Defesa Precisão Não sei, cara Tem algum monstro ali Que bate no HP Eu acho, cara O vídeo irá Passar na invocação Eu já tô enrolando Peraí, cara Tem um monstro aqui Esse cara aqui Que delícia Dano crítico HP 11% Eu acho que aquela runa vai ser boa Porque, ó Porque, ó Dano crítico A defesa Precisão E 11% Vou gastar 500k nela, velho Mas ela não tem substatos, né Mas ela tem bastante HP, cara Bastante defesa Precisão Que eu preciso acertar os Os danos críticos lá Tchá, tchá, tchá Era pra isso que eu queria uma runa assim, cara Porque aquele monstro lá Ele bate na HP Ah, eu vou comprar aqui Sobrando mana mesmo Que se foda Caguei, hein Vamos ver Porque eu sou rico Não tem nada a ver com o vídeo, né Mas tudo bem Foda-se O vídeo é meu Eu faço o que eu quiser Quem não gostou Que se foda 3 mil inscritos É nóis Cara É que no outro canal, cara Eu levei 3 anos Pra juntar 5 mil inscritos Sabe como é que é? 5 mil inscritos Em 3 anos É, esse cara aqui é DHP mesmo Que delícia Que delícia Dano crítico Precisão Tá uma merda Dano crítico Tá em 100% Excelente Taxa de crítico Tá uma bosta, né Por que que não tem Cara, eu tenho que arrumar Essas runas aqui Tá tudo cagada É tudo uma merda mesmo Cara, eu não tenho runa Porixir, cara Não posso ficar vendo Isso aqui agora Não tenho tempo Não quero falar Combadeirantes Deixa eu ver onde é que Eu vou dropar depois Aqui runa de Eu tenho que fazer Focus ainda, mano Onde é que cai Runa de Será que é aqui Será que é aqui? Ah, é aqui, mano Puta que pariu É mó foda fazer aquele Aquela merda ali Mas tudo bem Vamos lá Ocultgear Ocultgear É preciso da Ah, esqueci o nome Do que eu preciso Lá, cara Isso daqui é lixo Minotauro Minotauro Não preciso mais Também é Food Não veio raio Opa, o Harg De água Cara, eu vou fazer Uma coleção de Harg Cara, eu ainda não descobri Ataque do MIG de Minas Ataque do Alvo Blá, 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 blá Esse ataque do Ataque do Alvo Mais grande Deco-lá Sua defesa Puta Baseado em defesa É de suporte Aumentar de equilíbrio Seus adeus Blá, blá, blá É passivo Esse daqui Não É... Esqueci que eu tava falando Não veio raio Mano, mais um Harg Você tá de sacanagem Como é, cara? Filho da puta É... Nossa, mano Sério O que vem de Lizard Cara, não é fácil Putz, cara Como é que o nome Daquela lá, mano Que tem uma Foice da morte Ó, a Mardora é viva Ó, vai servir de food Lá Com certeza Já virou food Já o único Que presta É o de vento Hum É... Cara, esqueci o nome, mano Ah, é uma que parece A lápis, cara Ela é azul E tem uma foice Na mão lá É... Girl Woman Porra, cara Esqueci Daí eu queria Que viesse ela Tá ligado Nossa, o gole Nossa, sério, mano Mais um gole É, galera Hoje não deu nenhum raio Me sinto triste Isso aqui nunca se sentiu assim Respostas Cara, só vem a porcaria, mano Nossa, mano Agora eu não preciso, né Não mais Dessa armadura maldita Eu tive que dropar ela Bom, pelo menos Veio food aí Vamos mudar de alimento Cara Eu esqueci o nome, mano Porra, velho Eu tô... Caceta, mano Mano, não é caceta o nome Mas, porra Ela é de água, velho Eu esqueci, cara Quer ver eu lembrar, mano Vamos se deixar O personagem Pô, eu sei que ela tem uma foice, cara E não Não é aquele personagem ali Que eu já passei Caramba Cara, tipo Ela é bem forte, cara Pelo menos eu sempre vejo, né Aqui, ó Hell Lady A Beth, cara Nossa, ela é muito apelona Mano, e ela é tipo meio vadia, né As tetinhas dela ali, balançando, ó Vocês gostam de tetas? Ou vocês preferem polêmicos, manilhas? Hell Lady, cara Hell Lady Nossa, você é muito safadilha Isso aí, ó Tá pegando fogo, bicho Olha só, mano Sensacional Pessoal, me dá uma licença ali Que o X-Video está me chamando Bom Quando o canal tiver 10 mil inscritos, cara Eu tento fazer algum especial Algum sorteio Mas por enquanto Sem chance Cara, Hell Lady, mano É muito massa Porque Ela perturba a recuperação de HP E diminui o HP do inimigo, cara É muito massa Sério Tipo Explode o cara, tá ligado? É muito bom, cara Pra farmar com ela assim Ela é muito foda Só que ela é Not-5, né Eu acho Ela é Not-5, cara Hell Lady Não sei Caramba, mano Eu perdi ela de novo De vista Não, não Ela é For Ela é Not-4 Eita Fui na sereia Ah, cadê Ela é Not-5 Aqui, ó Ah, não Ela é Not-5, cara Ó Cinco estrelinhas Olha só Piranha Ela é boa pra caralho Muito boa Só deliciosa Ai Pô, vamos lá tentar pegar então aqui O... O Chou Eu gosto dos personagens azuis Vamos tentar evocar aqui então Uma exclusiva Vamos lá Vral Ah, devia deixar pra semana que vem Nem um raio, mano Ah, vem a mazã Vai tomar no cu Só pira aí Mais uma Cara, não vem um raio, mano Caralho Vem a porra do viking Tem viking nessa merda aqui? Porra, tem viking nessa merda Vai tomar no cu Mais uma aqui Porque eu tô viciadinho em raio Não veio nenhum raio Bom, chega Não deu mesmo Porra, outro viking, mano Vai se fuder, cara Que lixo Bom Foda-se Eu tenho bastante evocação mística Pra semana que vem Show Você não quis vir Palme seu cu Semana que vem aí Monkey King de água Que é outro bicho forte pra cacete, cara Essa porra aqui é muita pelona Muito stun Revoca um alter ego Que ataca ele Quatro vezes Puta que pariu Porra O codol dessa habilidade Minha Puta que pariu, mano Full stun, mano Se esse golpe Receber três ou mais golpes críticos O codol dessa habilidade Minha Uma rodada Ah, mas é cinco rodadas Que bosta Aumenta o poder De ataque dos monzalés Em 33% Ah, eu sei bem o que é isso, cara Eu já tenho aqui a lápis Ela aumenta pra caralho O ataque dos bichos aqui, cara Em 25% Imagina em 33% Vamos fazer arregaço Bom, galera Se você gostou do vídeo Desculpa pelos palavrões aí Mas, porra Infelizmente, acabei ficando Meio Meio de cara ali, velho Na moral Como é que pode o jogo Fazer isso com a gente, cara Sério O jogo simplesmente Tá de putíssimo, cara Tá de malandragem De bolho Eu tô tentando fechar ainda Um item lá Que é a Focus Da... Ah, tá esqueci o nome do personagem Vou fazer isso aqui É... Esqueci o nome do personagem, cara Mas, enfim Não veio nem food pra lápis Não veio food pro Inugami Nem pro Haoki Quer dizer, Inugami é o Haoki Mas... É... Pro Beladion Cara, não tô usando o Beladion Não sei se é porque Não vi serventia pra ele ainda Já que, digamos Eu tenho... Ahn... Esqueci o nome Essa do chapéuzinho aqui, cara Essa daqui, ó Que acabou de usar a magia Esqueci o nome dela Anavel Bom, já que eu tenho Anavel Nat 5, né Não tô usando o Beladion Né Mas, enfim, galera Eu acho que era isso Obrigado pra quem assistiu Desculpa o significamento aí Vou fazer essa DG Que abriu aqui E vamos nessa Continue se inscrevendo Curtindo, compartilhando Né Porque eu acho que isso É bem importante aí Pra... Pra gente Tá Porque... Porque é importante Né Se... Se não fosse É... Se não fosse isso Cara, eu acho que não Não teria como A gente Tá aí É... Desenvolvendo aí Vários e vários vídeos aí Durante esse ano E que venham mais 3 mil Inscritos aí Pra nós Beleza Então é isso Forte abraço Pra todo mundo É... Vou ficando por aqui Até o próximo Se não é inscrito No canal Se inscreva Se você ainda não me segue Lá no... 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 Se você não... No... No... Segue no Instagram Também Tá tudo aí Nas descrições E tudo mais Belezinha Então é isso Forte abraço E... Foi E...